Rimos Logadê, mais um vídeo novo, bora rumo aos 600 mil inscritos, deixe nos comentários os melhores MCs, os melhores temas, as melhores batalhas para eu fazer reação, deixe aí nos comentários sugestões de temas, agradeço a você de coração pelo apoio pelo cara e espero que entenda esse novo formato aqui de reação às batalhas, porque o YouTube mudou as regras, então eu tenho que mostrar o rosto rapaziada, espero que você entenda de verdade. Então, bora lá reagir às batalhas. Rimos Logadê, mais um vídeo. Rimos Logadê, mais um vídeo. Rimos Logadê, mais um vídeo. Rimos Logadê. Rimos Logadê, mais um vídeo. 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 Eu tô no apetite, essa que é a diferença Sou jogador e eu tô no milênio Eu vou rimando, vou tá no meu tudo Mesmo se eles não fazem silêncio É, demorou Só que é que seu verso foi menos É difícil eles fazerem silêncio Depois da puta foda do Breno É fácil, hoje eu quis em você Você entendeu que eu sou sagaz Essa seletiva você perdeu Mas pelo menos você já sabe no que não erra mais Rapaziada Prazer MC Magrão Enriqueceu Sem maldade mano agora que você já perdeu Por que não leva a mal meu parceiro Faz o que eu fiz Esse daqui é mudinha Não é um MC Raiz Esse foi clichê Aí o que que eu quero fazer Você vai responder Se eu sou o Magrão E você vai pro céu Bota pra sua casa O satisfação é galer Eu tô cansado Toda mão é um MC com o verso forçado Usa o meu bordão Então vou te falar Inventa um pra jogar na sua cara Que eu cansei de um Os caras são bravos demais na rima Rapaziada Se inscreva no canal Não esqueça Bora, bora Salvo da vida Eu aprendi Retirando a sua A minha tá aqui Eu batendo até o final Por que eu sou MC Sem maldade pai Nessa você foi infeliz Você é MC Nutella Sim Faz o que eu já fiz Você não queima Se você morrer não vai pra balala É O prêmio de dois meses atrás era diferente Esse daqui foi pro terceiro Outro eu matei de Tchulala Gente, vi Só que calma que eu Quimo, mano Eu evoluí Falei que a vencer É o compromisso Outro a titular Esse é terceiro Primeiro passo pra isso É Então você tem que estar ciente Que o primeiro passo Pai é respeitar o oponente Não eu que tô aqui na sua frente Você pede as vezes pra você Que tá nervoso Respeita sua mente Não, não Eu sou orgulhoso É porque minha rima não é um sistema Eu deixo o sistema nervoso Aí você vai entender Se eu ser medo Eu tô nervoso Mas você tá tremendo Bem mais que eu Eu não tô tremendo Pai é Corribando aqui Tranquilo e calmo Bem parado Eu tô focado Eu sou uma louca Vida louca Que estuda Você deixa o sistema nervoso Pronto eu deixo ele preocupado Eu não tô tremendo parada Mas aqui eu faço rima Ela é improvisada Você tá voltado Sem foi vacilão Focado, desfocado Então foca no campeão Foca no campeão Ele rameou Falta 8 e 10 Foca no campeão E presta muita atenção Parece maneira mesmo O campeão é o magrão O campeão não é o magrão Eu falei até que foca Quando eu faço improvisação Você vai ter que entender A minha rima é periférica Sua banheira é de Nutella Mas aqui eu apresento O chuveiro elétrico E aquelas palmas O objetivo for ganhar de mim Por isso que agora Infelizmente meu parceiro Cada rima que sai da boca Faz um finish Isso não é mortal combate Mas tem um beat tocando E nós somos dois mortais Que tamo rimando Por isso eu sei que você Tá observando Pensando Que que esse moleque Tá arrumando Como isso é de freestyle Eu não sei Você também faz E eu também faço Por isso que eu vim provar Que teu peito não é de aço A prova disso é que eu parei Pra respirar E engatirei Ponto, poupou E retornei pra te matar Pra você compreender Que eu bato conforme O beat bate Por isso que eu nunca me limito E o barulho do seu crânio Brincando embaixo do seu black Eu sou play E é meu beat favorito Pra entender Eu só tenho razão Eu garoto Que agora Vim me diferenciar Eu tô levando Essa porra sério Mesmo que as vozes Na cabeça Peçam pra brincar Eu não vim para brincar Eu vim só pra jambrolhar Se você não entendeu Agora é um arrombado Como se isso daqui fosse defante Você é o comediante É um soco e um olho Pra cada lado E aí Eu vou dar a mão geral Rapaziada Joga a mão pro alto O problema Falar do parafilho Essa rima é do gordão ZN Não leva mal Rima decorada Pra passar Na seletiva do regional Vem com o original Pra te matar Você mandou várias mano Tudo já foi dito Já foi ouvido Esse mundo meu parça Tudo já foi sentido Por isso Eu sou o seu problema Realmente isso é seletiva É igual a justiça do sistema É a justiça do sistema Justiça do sistema Bom quesito pra nós Pôr nessa batalha A justiça do sistema É igual sua rima Que nós sabe o que vai dar no final Essa porra sempre foi falha E a sua é perfeita? Então agora meu mano Aqui você se ajeita Por isso Que eu tô sem limite Você fez definição de freestyle Um erro em cima de um beat Não Um erro em cima de um beat Em força monta seu limite Vem aqui com uma rima decorada Renato Rusto disse Qual que palavras que não foram ditas Igual rima que uma que não foi pensada Exatamente Mas quem fez como eu fiz Quem foi professor Quem foi um aprendiz Eu rimo pela mãe Não puxo um gatilho Renato Rusto Seu problema é com pais e filhos É Com pais Com filhos Com netos Que todos sofreram e ficaram quietos Mas hoje o papo é louco Eu passo aqui no papo reto Com argumento vou mudar a mente Até do feto E do desaceto Eles quitaram pois eles não tão maduro Você tá pegando mole num beu Quanto eu tô trabalhando duro Por isso Agora eu te induro É realmente Você é um feto Achou que ganhou prematuro Tá falando da elite Isso aqui é elite Assim não tem erro Na BD há 6 anos Eu matei esse idiota Na semila do coliseu Ele virou chacota Maldeia Deixa eu contar Mais uma derrota Dozão Você nunca vai me ganhar No RJ Se inscreva no canal E ativa o seu like Todo dia eu vi de novo aqui no canal E no seu HB Tamo junto É nóis Ele tá me derrota É ligado o JP Que eu vou acabando contigo É levanta e pudeu Justi só pudeu Igual minha coroa Volando pra mim, pisão Nunca diga nunca Nunca diga nunca Mas sua rima é tão maluca Você nunca ganhou Pra me sentir inteligente Se o assunto é derrota Truta sempre diga sim Minha bota maluca Minha bota maluca Antes de tentar me ganhar Primeiro tira essa peruca ς na ㅎㅎ Sinuva ão Só sem saber uma missão Que segue o seu humor Se você peas tsunami Legal que você rir Toda na presente Eu tôampulhando MC S speaking vrai Por esse decisão corre É desse jeito Pra mim sua rima É só um corre É... Hoje minha assassira Com 10 anos de corre Se eu sou do Up A1 Caver Table Meu openhoide morre MIC E mais de três, dois, um, menina! É, soltou a peruca e eu não morri até agora É, a opção que põe esse coro nesse que ele vai embora É, dez anos de coro, olha o que ele tá falando É, eu não sei, dez anos de coro aqui, mas uma criança foi um drogo Eu não sou uma criança, tenho dezenove anos Não sou um chamoel, olha o adulto te amassando E nunca, na vida, esse é o primeiro caso da causa desistrita Eu não entendi o que você falou agora Mas você sabe que eu te mato e você é evadora Você não é o chamoel, pede pro John no seu caminho Não é o chamoel, mas eu é o máximo igualzinho Agradeço a você de coração pelo apoio, pelo carinho Agradeço a você de verdade que assistiu o vídeo aqui até o final Se inscreveu, ativou o sininho, deixou o like, deixou nos comentários Sugestor de temas Agradeço de verdade você mesmo de coração O que achou do vídeo, o que achou das batalhas que eu separei aqui para vocês Espero que você entenda de verdade que o YouTube mudou as regras E eu sempre terei que mostrar meu rosto E fazer reação, react junto com vocês Reagir na batalha junto com vocês Espero que você entenda de verdade Esse é o novo formato de vídeo, espero que estejam gostando E agradeço a todos vocês por sempre me apoiarem Aqui nas decisões do canal Nesse novo tema, nesse novo formato aqui do canal ImaSlo HD Agradeço você de coração Pelo apoio, pelo carinho As batalhas que eu mostrei aqui para vocês foram bravas demais Os MCs se destacando E imando muito Espero que goste de verdade Rumo aos 600 mil inscritos aqui do canal ImaSlo HD Rapaziada, obrigado a você De coração Pelo apoio, pelo carinho Tamo junto É nóis Falou